O Portela, o Gabriel, o Portes e o Tostinho, só que tem que posicionar alto, mas os beiradas no extremo, Portes e Portela Luca pegou na bola? Luca, Gabriel, tava indo bem aqui, tá indo bem, só que tá recuperando e tá vindo pro mesmo lado Liga essa bola pro outro lado, que tá limpa, tá limpa, outra bola, Gabriel tá aqui, Portes, você tem que fechar Não dá pra você ficar aberto aqui, aquela bola ali, se você tivesse dividido ali, a gente ia feito gol Você tava distante da bola Você imaginou que o Gabriel ia dar mais um toque na bola pra cruzar, mas você não tem que imaginar, vai na área Só que nem, a gente já entrou muito na correria dos caras, entregando bola pros caras Agora sussegue um pouco, o nosso gol foi bola trabalhada, foi do nosso padrão Só pôr a bola no chão e tem saída, que tem saída Falei pro Portela, vou falar pro outro e pro Portela, bola longa, espirrada, ataca a porra do espaço que eles vão, todas vai passar Todas, as duas que eu falei pro Portela passou As duas Esquece o cara, ele não vai pegar na bola O cara do seu lado não vai pegar a bola, o central até vai, mas essa bola vai passar direto O resultado tá pra nós, pra nós Não pode ficar fazendo falta a vez, porque o moleque bate bem na bola Bate bem na bola Não dá pra toda hora ficar fazendo falta a vez Tá marcando tudo Tá marcando tudo Tudo, até um braço do Luca que ele nem fez falta, que só apoiou ele deu falta Gabriel ali nem puxou o cara Então assim, liga no jogo O que a gente não entrou brigado, eu sinto que o moleque Entra o jogo, entra mais ainda pra gente conseguir fazer o 2x0 e ficar mais calmo Só que a gente só vai fazendo o jogo, no segundo jogo, colocando a bola no chão e acalmando o jogo Não teve bola pra sair na esquerda? Trabalha, passa em fase pra chegar no lado ou do lado Nosso padrão Qualidade Qualidade, vocês estão estudando? Qualidade E tem que brigar por todas as bolas mesmo Tem que brigar por todas as bolas A competitividade de você está excelente Tem que brigar mais ainda pra sair com a vitória Vamos, pô Vamos, 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 vamos Deixa eu falar já Deixa eu falar já É pra ver se for brigar Não, não, não 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 Tá no chão Boa tarde Gente, entrou uma pessoa que eu nem vi, mano Já foi? Fala, Renato Fala, Renato Não, não, não V播 se não está volto Se estão an serv Victorian Então, a gente está competindo Só um madronde Agora estãoionárias Que você contraste Foi a velho O O O Quando estava Troca Você está Filip Amor дерев Vai, 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 vai. Viu? Viu? Vai, vai, vai. Vai, Luca, vai, Luca. Viu? 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 Se for lá, pode colocar o... Olha só, vai pro colégio. Precisa ficar correndo não, se não fizer só. Eita! Bora! Você também ataca. Não esquece, vocês que estão entrando aí. Aqui é o Carlos Freitas, repórter das quebradas. Estamos aí no jogo. Corinthians e Pequeninos. Sub-12. Aqui no Parque São Jorge e Campo 1. Vai, vai, tem que pegar no meio. Não vai esquecer, hein, galera. Se inscrever no canal do Carlos Freitas no YouTube. Lá, Carlos. Canal do Carlos Freitas no YouTube. Lá, Carlos. Freitas com dois S's. Instagram é uma coisa. Olha só. Tropeçou na bola. Machucou. Mas vamos que nem videogame. Vamos do lado. 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 Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Luiz! 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 Vem, Luiz! Quero ver, tem mais de 200 pessoas na live aí. Quero ver se inscrever no canal do Youtube lá do Carlos Freitas e lá no Instagram também. Eu vou sortear uma camiseta autografada só dos craques do Corinthians das antigas. Vai lá no canal do Youtube lá. Carlos Freitas. 2S do Freitas. Tudo junto. Carlos Freitas. 2S no final. Que bola! Vamos ver o Cortez. Chegou! Chegou! Tá bom! Vamos, vamos, vamos! Vai ficar fácil pro goleiro do Pequeninos. Vai de trás disso, pai! Vai de trás disso! Vem lá pra gente! 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 Luta! Compronso! Sai lá! Sai lá! Sai lá! O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. O professor, vamos bater o seu borrote, o senhor segurou a bola pela hora. Olha o meio, boys, olha o meio, toma. O Gabriel, vai Luizão, vai Luizão. Pressão, pressão, pressão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Ele vai aqui, Cotinho. Vai aqui, Cotinho. Vai aqui, Cotinho. Bola, bola, vamos, vamos. Bola, bola, vamos, vamos. Tomás, 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 Tomás. Chama o Blois. Ninguém deu nem um presentinho pro cinegrafista hoje, hein, cê é louco, olha o chicote estralando ali, ó Vamos, Luiz! Vamos, Luiz! É dois! É dois! Ataque, é dois! É dois! Começando pela cidade, ataca louco! Vira! Vamos, vamos, vem! Olha! É muito bem com o chicote, jogando. Você tem que ir lá, velho! É muito bem com o chicote, jogando. Você tem que ir lá, velho! Vamos, Luiz! Vamos, Luiz! Gira! Vamos, Luiz! Fica pra voa! Fica pra voa! Vai passar, Cortes. Vai dentro dele, Cortes, vai dentro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo. Luizão, vai. Vai, Luiz. Impressão, Luiz. Vamos. Aí, aí, aí. Vamos. Vai, vai, vai. Desce, desce, Cortes. Desce. 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 Aí, ó. Agora vai, agora vai. Acha! Ó, se cansou, a gente troca. Abre ele. Abre ele. Outro lado. Oitinho tava muito bem no meio. Oitinho tava muito bem no meio. Oitinho tava muito bem no meio, Luizão. Boa. Oitinho é o ponto. Quem tá? Tá bem. Vamos! Vamos aqui! Vamos aqui! Acha! Aí, acha! Acha. Pode ir! Tira-tira! Pega! 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 Olha. Olha, olha. Olha, olha! oil! Ué, vamos, levanta Ué, eu preciso Ué, você é no meio, não é na beirada Ué, Luiz Vai, Portela Vai, Portela Vai, sai da hora Vai, Portela Ué, essa passou, pô Gabriel, que o vídeo já tá lá Bela bola, Gabriel Vai construir vídeo Luizão, lá, lá Vai Feche o meio, feche o meio Vai, sem falta Sem falta, sem falta Luiz Luiz Vamos, Corinthians É isso, pô, vamos Boa, parabéns, molecada Foi top, parabéns, molecada Vamos, vamos, vamos Deu potência Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto